Sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres da redação final. A presidência confirma a presença virtual do ilustre deputado Dalmo Ribeiro, como também do deputado Dorgal Andrada, estando plenamente confirmado o quórum para a continuidade dos nossos trabalhos. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições para as quais designa os seguintes relatores. Vou tirar essa máscara aqui, não dá não. Projeto de lei 1549-2015, do deputado Rogério Corrêa, que declara atividade pública e associação mariense de artistas plásticos, ANP, concedo o município de Mariana. O projeto de lei 5264-18, do deputado Paulo Guedes, que declara atividade pública e associação bocaiuvense de artesões ABBA, concedo o município de Bocaiuva. O projeto de lei 547-2019, declara atividade pública e associação dos amigos e usuários de medicamentos excepcionais ASSA ou MEX, concedo o município de Belo Horizonte, do deputado Eunil de Bolsas. O projeto de lei 570-2019, que declara atividade pública e o centro cultural Iliase Anjo Home, concedo o município de Tupaciguara, do deputado Elismar Prado. O projeto de lei 596-2019, declara atividade pública e associação grupo da terceira idade, AGTI, concedo o município de Ouro Preto, do deputado Tiago Cota. Do deputado Antônio Carlos Arantes, do projeto de lei 598-2019, declara atividade pública e o centro de referência em educação ambiental e desenvolvimento sustentável, concedo o município de Ouro Preto. O projeto de lei 670-2019, do deputado Cristiano Silveira, que declara atividade pública e associação dos pais e amigos dos surdos de Itabira, apazita, concede no município, no mesmo município. O projeto de lei 891-2019, que declara atividade pública e associação São Francisco Protetor dos Cães, concede o município do Carmo do Rio Claro, o deputado Carlos Soares. Do governador Romeu Zema, o projeto de lei 1005-2019, que dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada no município de Goianá. O projeto de lei 1080-2019, do deputado Eander Mesquita, que declara atividade pública e o Conselho Comunitar de Segurança Pública, concede o município de São João de Nepomuceno. Do deputado Ogau Andrada, o projeto de lei 1122-2019, que declara atividade pública, a Associação Unainense Desenvolvimento e Cidadania, concede no município de Unaí. Do deputado Virgílio Guimarães, o projeto de lei 1150-2019, que declara atividade pública, a Associação de Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de Socorvelho, concede no município de Monte Azul. Do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto de lei 1215-2019, que declara atividade pública, a Associação Comunitária Liberdade, acolhe, concede no município de Betim. O projeto de lei 1231-2019, do deputado Luiz Humberto Carneiro, que declara atividade pública, o Conselho Comunitário de Segurança Pública, da sub-área da centésima nona companhia, concep, concede no município de Uberlândia, da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, o projeto de lei 1234-2019, que dá a denominação ao edifício destinado ao Ministério Público do Estado, do Estado em Belo Horizonte. O projeto de lei 1235-2019, também da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que dá a denominação ao edifício destinado ao Ministério Público do Estado, em Montes Claros. Do deputado Raul Belém, projeto de lei 1253-2019, que declara atividade pública, associação promocional de Congados, Moçambiques e Catupés de Araguari, concede no município de Araguari. Do deputado Tiago Cota, o projeto de lei 1294, que declara atividade pública, associação Lar, Amor e Esperança, concede no município de Contagem. E, por último, do deputado Inácio Franco, o projeto de lei 1324-2019, que declara atividade pública, associação dos produtores rurais de agricultura familiar, Rio Paracatu, concede no município de Brasilândia. Todos esses projetos de leis, o presidente avoca para si a relatoria. A única exceção dos projetos em pautas é o de nossa autoria, que é o projeto de lei 1057-2019, que declara atividade pública, associação de Capoeira, ginga, camaradinha de Serrania, concede no município o mesmo nome, na qual o presidente designa o deputado Dogão Andrada, para que possa proceder à relatoria do mesmo. em votação, os pareceres, em discussão, o parecer, em certa discussão, em votação, pelo processo nominal. Antes, o presidente opina, por dar as proposições, agora há pouco, relacionadas, a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Então, nós vamos fazer a votação nominal. Eu indago ao ilustre deputado Dalmo Ribeiro, como vota. Voto sim, presidente, em todas as proposições relatadas por vossa excelência. Ok, muito obrigado, deputado. Obrigado. Como vota o deputado Dogão Andrada? Senhor presidente, eu voto sim, em todas as proposições de acordo com a relatoria do senhor. Também votamos sim. Estão aprovados os pareceres de redação final. Eu passo a presidência dos trabalhos para o deputado Dalmo Ribeiro, para o deputado Dogão Andrada, para que possa, então, fazer apreciação do projeto de lei de nossa autoria. É o projeto de lei, eu vou só aqui relembrar, é o projeto de lei 1057 de 2019. O deputado Dogão Andrada, vice-presidente, fará apreciação, como votam os deputados, do projeto de lei 1057 de 2019. Com a palavra, o presidente e deputado Dogão Andrada. Relator. Obrigado. Obrigado. O relator nos ouve, deputado Dogão Andrada. Ativar o microfone. Senhor presidente, o senhor está me ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Vossa Excelência anotou o número, é o 1057. Vossa Excelência é o relator. Senhor presidente, eu opino por dar as proposições, a redação final e conformidade comprovada pelos nobres pares durante a tramitação. Eu agora devo colocar em votação 1057, senhor presidente? Isso. Então, coloco em votação a proposição 1057. Como vota o deputado Bechir? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? O deputado Dalmo Ribeiro está com o microfone desligado. Como vota o deputado Dalmo Ribeiro? Voto sim, presidente. Sim. Aprovado. Vossa Excelência tem que votar, presidente. Ah, sim. Eu voto sim também. Aprovado. Ok. Muito obrigado a vossa Excelência. Muito obrigado ao deputado Dalmo Ribeiro. Nós ficamos ainda um tanto quanto distantes, mas sempre de antenas ligadas no nosso trabalho. E essa comissão que tem essa missão tão importante de dar a redação final a tudo que tramita na casa, cumpre mais uma vez a sua obrigação. Eu quero deixar registrado o abraço. Nosso muito obrigado a vossa Excelência, deputado Aguandrada, que é o vice-presidente, e ao ilustre deputado Dalmo Ribeiro, pelo comparecimento e participação na votação. Cumprido a final da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Tenham todos um bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.